Oi, gente! Olha, meu fogão acabou de chegar. Mostra a roupa. A gente tá testando ele pra ver se o fogo é bom. Esse do meio é muito bom, olha. Esse aqui tá pronto, ó. Vou testar o fogo ainda. Ele é da marca A, tá, gente? Vai. Colando aqui. Vou testar o fogo pra gente ver se tá tudo certo, né? Vai ser de garantia, né? Ah, acendeu. Tá, acendeu. Essa é a lâmpada, tá vendo a minha forma. Agora a gente vai fazer um forrata lá em cima. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha. Olha o fogão, ó. Dá aí o pessoal, Bernardo. Bernardo, dá oi. Olha o fogão, gente, ó. Tá valendo isso aí. Agora eu vou fazer farofa pra gente comer com churrasco, tá? Agora eu vou, minha amiga vai segurar pra mim aqui. Eu já fritei assim um pouco a linguiça, salsicha, tudo azeitona, cebola. Agora eu vou refogar a cenoura e jogar a farinha, a uva passa. Eu vou segurar pra mim aqui. Aqui? Pera. Aqui. Um pouquinho de ar. Um pouquinho de ar. Um pouquinho de ar. Obrigada. 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 Lo murchá assim. Ela tá cozida pra não ficar boa Agora, gente, eu vou Pegar a farinha e depois enxugar aqui Olha, a farinha ficou pronta A gente tá aqui no terraço Porque É melhor, né? Aí o churrasco tá quase bom Tô sem barriga, bastante peito Isso aqui é lombo? Lombo Só pra gente mesmo O arroz vai subir também E aqui tem mais carne É, tem mais carne aqui E Léo vai tomar cerveja E minha mãe tá mais vinho Então tá bom Gente, a gente já tá cheio Já comeu demais Minha mãe tá comendo até agora Olha Não tô cheio de comer o prato Segura o prato já, gente Vou ter certeza que você gostou Tem que comer menos três Léo aqui também já tá cheio E aí, Léo A gente tá brincando ali Então Vou finalizar aqui o vlog Pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Aqui Já tá tendendo E agora Tchau 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 Tchau